Música Passeja em nome do Senhor por essa noite, estamos iniciando nosso projetando 2022 Só uma pessoa deu glória a Deus pelo projetando Vai irmão, estou duvidando desse fogo aí Eu vou repetir, estamos iniciando nosso projetando 2022 Porque os céus vão se abrir através desse projetando para as nossas vidas, amém? Louvado seja o Senhor Deus Quem trouxe Bíblia, diga graças a Deus Eu tenho uma palavra de Deus para todos nós Uma palavra profética do céu E é uma palavra para o ano de 2022 Já estou já abrindo logo o leque Dizendo que a mensagem de hoje é para o nosso ano de 2022 Você vai abrindo a sua Bíblia aí Primeiro o livro de Samuel Graças a Deus, né irmãos? Estarmos juntos aqui O poder estar mais uma vez sendo útil Para os que estão aqui presentes, visitantes ou não Nós, né? É um prazer nós sermos úteis Glória a Deus Porque os corinhos de fogo São muito animadores, né irmãos? Então tem que dar uma dançada aí Para vocês soltarem a timidez Para ficar à vontade Para acotuar Meu amigo está lá em cima Na minha bolsa No zip lateral Graças a Deus Primeiro Samuel Capítulo de número 23 Versículo de número 29 Somente Que a igreja continue nesse espírito de reverência De adoração Por nome do Senhor Porque eu creio Que nós seremos edificados nessa noite Os que forem encontrando Além de glorificarem a Deus Por gentileza Se coloquem de pé em reverência A palavra que não vem dos homens Mas vem de Deus Nosso Senhor É a palavra que traz a existência Aquilo que ainda não há É a palavra do milagre É a palavra da nossa vitória E da nossa obediência Primeiro Samuel 23, 29 Que diz assim E subiu Davi Dali E ficou Nos lugares Fortes De Engedi Ou Engedi Vamos repetir Em voz alta 1, 2, 3 e E subiu Deus Mais uma vez Apresenta a minha vida Esta palavra Que não seja eu Mas seja o teu nome A tua voz Falando através de mim Abençoa Abençoa, cura, liberta Transforma, opera, edifica Alicerça tua igreja Senhor Eu te peço Eu te peço Eu te peço meu Pai Que se há nesta noite Alguém que é grato Pela salvação Ofertada na cruz Que ele possa abrir os lábios Que ele possa abrir os lábios E pedir comigo Para que Deus fale esta noite Quebrando as barreiras Dissipando as trevas Dando vitória E se é cheio do Espírito Santo E foi batizado em línguas Eu fico muito feliz Em ver uma igreja Que ainda fala em língua estranha Que revela Profetiza E vive no fruto do Espírito Assim diz o Senhor Trago eu esta noite Uma palavra do meu trono Para minha igreja Que tem orado Neste ano de 2021 A classe Ramal E tem buscado A minha presença Independente Das circunstâncias O meu Espírito Colocará a igreja Nesta virada de ano Em uma dimensão Mais profunda De adoração E de conquista Gramasso Lavassaui Assim como o meu povo Recaui Sebleui Ao sair do Egito Viram Labrastafoui Nergassaui Afogados do mar Faraó E seus cabaleiros Treramasséui Do que andro Dalassui A minha igreja A minha igreja Verá inimigos Caindo por terra Neste ano De 2022 Laclavassai Porque o local Que eu preparei Treramassui Levai Ocomenésia Para a minha igreja Chegar neste ano Lavrastefassaui Satanás Não poderá impedir Assim diz O Senhor Dos exércitos Louvados Seja Deus Senhor fala conosco É o que nós te pedimos E aqueles que acreditam Que Deus está aqui Merece ser adorado Aplauda ele bem forte Mistura essas palmas Com grito de glória Com aleluia Bem gostoso E maravilhoso Para ele E se assente No seu lugar Dessa mesma maneira Em nome de Jesus Como você está atento E ligado Isso eu percebi Desde a hora do corinho Dos louvores A igreja entrando junto Na adoração E permanecendo ainda No decorrer do culto E no desenvolver Da palavra Eu peço que você Repita Comigo esta frase Enguede te espera Mais uma vez Diga Enguede te espera Enguede te espera Olhe para o irmão Da sua direita Depois para o da sua esquerda Com carinho Não precisa gritar Ele está do seu lado E diga para ele De forma agradável Com sorriso no rosto Assim para ele Enguede te espera Enguede te espera Louvado seja o Senhor Deus Olhe para cá Após receber de Jônatas Filho de Saúl A notícia de que seu pai Estava decidido A matá-lo Davi vai sair Às pressas Para poupar A sua própria vida Passando por Nobe Ele vai comer Dos pães sacerdotais Ali ele leva Consigo A espada Que era de Golias O oponente Que fez ele Crescer Projetou Para O momento profético Que Deus tinha Sobre ele Conforme a unção Derramada E o que é interessante É que Davi agora É um fugitivo Ele está ameaçado A autoridade máxima Da nação Que é a sua cabeça Que é a sua morte Que é o seu fim Ele tem que chegar A um local Onde ele possa Respirar Renovar suas esperanças E acreditar Que as promessas De Deus Ainda não caíram Por terra Este local É em Guede É em Guede O alvo O objetivo Temporário De Davi Dentro dessa história Eu quero falar Com vocês Sobre o que Deus tem Para nós Neste ano De dois mil E vinte e dois E peço que você Preste atenção Você breve Mas muito objetivo No que eu tenho a dizer O rei Saúl Já intentava Apagar o brilho De Davi Por muitas vezes Devido Seus ciúmes A inveja E seu espírito Narcisista Egocêntrico Que não aceitava De fato Somente As pessoas Estarem bem Viverem bem Mas o que incomodava Saúl É ver Que tinha Alguém Que se destacava Mais do que ele Que estava Melhor do que ele Isso foi A gota O estopim E agora No ápice Da perseguição Este homem Vai investir O maior Ativismo Militar Em busca Da alma Do ungido Do senhor Davi Que significa Amado Por Deus Saúl Vai emitir Um comunicado De ordem Nacional Dizendo De uma forma Para que você Entenda Que todos Teriam A obrigação De entregar Davi Para ele Custe O que custar Aquele que não Entregasse Davi Para ele Seria acusado De traição A nação Ao estado Ao império real De Israel O texto Vai nos dizer Que neste Interim Doeg Um edomita Nomeado Pelo próprio Saúl Para supervisionar Os sacerdotes Do senhor É uma autoridade Constituída Por saúl Vai matar 85 sacerdotes Do senhor Pelo fato Deles Querendo Sabendo Ou não Terem ajudado A saúl Se não bastasse Isso Este homem Possuído Por Satanás Entra na cidade Dos sacerdotes Chamada Nobe E mata Mulheres Homens Crianças De peito E até animais O mundo espiritual Da maldade Se manifesta De uma forma Covarde E terrível Enquanto Deus Está guardando E guiando O seu ungido Eu vim pregar Aqui nesta noite Que talvez Você não entenda Mas muitas Coisas Acontecem No nosso Arredor Ao nosso redor Por causa De uma promessa Por causa De um local Que Deus Quer te colocar Pessoas Se levantam Para tocar Em entes queridos Amigos Pessoas Que você Amam Simplesmente Pelo fato De Satanás Estar Furioso Porque ele Perdeu A batalha E você Vai chegar Aonde Deus Planejou E aonde Deus quer Recebam Esta palavra Esta noite Em nome De Jesus Como eu disse Você deve guardar No seu coração Engede Te espera Este ano Foi um ano Difícil Para Davi Por que? Porque ele vai passar Por vários locais Que talvez Ele nunca queria Uma certa feita Jesus Disse para Pedro Quando tu era mais moço Você se singia Ou melhor Contemporanezando A mensagem Se vestia Se arrumava Ia para onde Você queria Quantos de nós Quando podemos Ir para onde Queremos Nós escolhemos Lugares como Shopping A casa de alguém Que a gente ama A sorveteria O churrasquinho Da esquina Mas Jesus Disse para Pedro Chegará o momento Em que outros Vão te pegar E você vai ter que ir Para locais Que você não quer Devido A ameaça Que Davi Passa Ele tem que Perseguir Ou prosseguir Em locais Que ele nunca imaginou Que andaria Isso por causa De uma unção De uma chamada Eu sei que esta palavra Vai falar com alguém Aqui Davi vai passar Primeiramente Segundo a história De uma forma Um tanto cronológica Eu posso assim dizer Pela caverna de Adulão É o local Que ele vai Fugindo de Saúl E nesta caverna A Bíblia Aponta um tempo Para Davi Que também É um tempo Profético Na vida De muitos Um tempo De preparo Um tempo De experiência A caverna de Adulão Vai falar aqui De um local De rejeição De abandono De perseguição Neste local Homens rejeitados Homens miseráveis Homens que A sociedade Não dava Não dava Se juntaram A Davi E muitas Vezes Isso acontece Conosco Quantas Vezes Não passamos Pela caverna De Adulão Lugar que a gente Não queria estar Local que a gente Procura alguém Melhor do que a gente Alguém que pode Nos ajudar Alguém que tenha Condição Influência Alguma forma De nos tirar Daquela situação De risco De morte De vida Mas o que a gente Vê do nosso lado É só Gente igual a gente Gente que perdeu tudo Gente que foi abandonada Muitas vezes Passamos Por esses locais Eu sei o que é isso Eu passei Pelas minhas Cavernas De Adulão Mas Como experiência Eu entendi Que tudo Na nossa vida É um propósito 2021 Algumas pessoas Passaram Pela caverna De Adulão Mas eu venho Dizer pra você Que nesta caverna De rejeitados De fugitivos De pessoas Que não podem Andar normalmente Esse local Ele vai ter fim Na sua vida É só um processo Que você está passando A perseguição É grande Querem te matar Querem te destruir Isso simplesmente Porque você entregou Sua vida a Deus E agora Você está prestes A cumprir Um grande propósito Nesta terra Você não vive mais Pra você Você vive Pro reino de Deus Louvado seja o Senhor Davi sai da caverna De Adulão E vai passar Por Keilah Ou Keilah Quem já leu Essa história Sobre esta cidade Keilah no hebraico É castelo Fortaleza E ainda Congregação Que local Que local é esse Que local é esse Que Davi passou Onde os habitantes Pagam o bem Que você faz Com o mal A Bíblia vai nos dizer Que Davi chega a esta cidade Por Cristo Ocidência E lá Ele efetua um grande Livramento Guerreando em favor Daquele povo Mas Deus Fala com Davi Porque todo ungido Tem comunhão com Deus Talvez olhemos Para as pessoas E nos enganemos Com a aparência Com a sua postura Com a sua autoridade Mas Deus É que conhece Os corações E Davi consultando A Deus Deus responde a ele Dizendo assim Olha Estes cidadãos Dessa cidade Que você defendeu Que você ajudou Que você salvou A eles A família deles A mulher deles Os filhos deles Eles vão te entregar Nas mãos Do seu inimigo E o que eu aprendo Aqui Que nós passamos Por situações Aonde achamos Que as pessoas Com quem andamos Vão nos proteger Vão ser um castelo Forte na nossa vida Mas a decepção bate E a gente percebe Que não passam De traidores De pessoas ingratas Que aceitam O bem que você tem Para dar Mas não tem Um pingo de vontade De retribuir Em gratidão O bem que você deu Davi tem que sair De Keila Saindo de Keila Ele tem que ir Para outro lugar Às pressas O exército real Estava atrás dele Homens preparados Homens de guerra Homens valentes E Quando Davi Está saindo A mensagem Que o Espírito Santo Traz ao meu coração Para os Davi De Deus Para os homens E mulheres Que passam perseguições Por amor a Cristo É essa Não desista Não desista De forma nenhuma Aleluia Porque Enguede Te espera Eu vim profetizar Isto aqui Você que está Sendo ameaçado Você que mediante A perseguição Do inimigo Está se sentindo Sozinho Ei Enguede Está te esperando E você não pode parar No meio do caminho Estou ameaçado Estou sentindo graça Davi continua Davi vai sair de Keila E a história diz que Ele passa pelo deserto De Zife Os habitantes de Zife Também O entregam a Saúl Porque deserto É deserto Você pode estar Acompanhado Por muitas pessoas Mas você sempre Vai se sentir Só O deserto De Zife Avisam para Saúl Aonde Davi está E ele tem que sair Novamente Daquele local Ungidos de Deus Passam por situações Espirituais Que o mundo físico Não compreende Davi está Indo para o lugar Para o outro Procurando abrigo Procurando refúgio Ajuda Mas não acha Não encontra Mas a ordem de Deus É que ele continuasse Seguindo Um local Estava esperando A ele Dependente Das dificuldades Da dor Havia um local Esperando por ele Ele tinha Que estar lá Uma pessoa Determinada Ele não olha Para os agravantes Da jornada Ele olha Para o destino Final Da sua jornada Porque quando você Olha para os agravantes Você tende a se enfraquecer Se você for olhar Para as pessoas Que te criticam Que não acreditam Em você Para aqueles Que querem o teu mal Para situações ruins Elas sempre vão ser Maiores do que O propósito O sonho Mas um vencedor Ele não olha Para os agravantes Ele não olha Para homens Ele olha Para aquilo Que Deus colocou No coração dele E ele não desiste Até chegar Lá Porque Davi Nos vai Ensinar isso Davi começa A andar Por lugares Fortes No meio Da perseguição E o que eu aprendo Com fortaleza Perseguição É escudo Perseguição É força Por quê? Porque toda vez Que alguém tentar Te matar E não conseguir Você vai sair Mais forte Do que Você entrou O que não mata Fortalece Davi está aprendendo Isso Toda vez Que a emboscada É armada Que os inimigos Falam Agora eu mato Agora eu pego Acabou a chamada Não congrega mais Desviou Não tem sonho Que ele vê Que Deus está com ele Mais forte ele fica Mas a palavra De satanás Perde poder Que é crente É assim Quando ele não tem experiência O diabo ameaça Ele fica com medo Eu já fui ameaçado Pelo diabo E eu temi Mas O tempo passa E a ameaça Não se cumpre Gente que disse Essa semana Essa semana Vai acontecer Uma desgraça Na sua vida Seu filho Vai morrer Você vai pegar Uma doença Palavras de ameaça A gente teme A gente teme E tem gente Que até acorda No dia Nadado E fica olhando Se aconteceu Mas quando não acontece Você começa a perceber algo Quanto mais ele ameaça E as ameaças Não acontecem Não se tornam real Você começa a descredibilizar O Ravassai As ameaças Do inimigo E acreditar Que maior É o Deus Que te chamou Davi passa Por aquilo Que hebraico Significa Escuro Diga escuro Quantas vezes Na nossa caminhada Com Deus Quantas vezes Nesse ano 2021 A gente não andou Por lugares escuros Lugares que você Não enxerga nada Que você pede E não tem a direção Que você procura Saída E não encontra Davi vai passar Por momentos E lugares De escuridão Na sua vida E vai Atravessando Fronteiras Gesimó Maom São os lugares Que ele vão passando Porque Maom Significa habitação Aonde Davi Ia Era Sempre a mesma coisa Gente ligando Estou contemporanezando A mensagem Dizendo Saúl Davi está aqui É só vir pegar Ou então Se deparando Com os inimigos Vindo E tendo que sair Às pressas Mas ele chega Em Maom E este Maom É um local Profético Na vida De todos nós Maom É habitação Que habitação Pastor É morada Local De nos recolhermos Sabe o que eu estou Dizendo para você Que mesmo Que mesmo Em meio A perseguição Dos homens Do diabo De Satanás Deus tem Maom Para nós Deus tem Maom Para mim E para sua vida O que é Maom Fim da fuga Botando os povos Estavam o caminho Profetizar Glória Você dá um grito Glória para ele 2021 Teu perseguidor Tentou te pegar No caminho Por várias vezes E não conseguiu Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro Segunda Terça Quarta Quarta Quinta Sexta Sábado Domingo Ele tentou Te pegar Mas a Pombagira Não te achou O Zé Pilita Não te achou O Exu Caveira Não te pegou Por quê? Porque Deus tem compromisso Com o seu ungido Até ele chegar Onde Deus Quer 2021 Teve perseguição Mas nós estamos aqui Eu estava lendo E em Maon Neste lugar Onde ele teve Um pouquinho De paz De refrigério Foi um ano Difícil Para Davi Foi difícil Nisso A vida dele Estava em paz Só foi Deus Falar que tinha Algo grande Na vida dele A vida dele Virou quase Um inferno Aliás Eu acredito Que o inferno Se materializa Na terra E nas pessoas Quando você recebe Algo grande De Deus Eu sei que você Está aí Tranquilo Você já cantou Muito Nem só de louvor Vive o homem De palavra Também Então aguenta aí Que eu vou desenrolar O rolo Foi um ano Difícil Para a sua vida Mas Deus está dizendo Continue Porque em Guedes Te espera Tem como você Pegar no ombro De alguém aí Dar uma mexidinha Com todo o respeito E dizer assim Continua Não para Não para Não Sabe por quê? Em Guedes Te espera Louvado seja o nome Do Senhor Jesus Em Guedes Te espera Em 2022 Então vemos aqui Queilá Zif Aquilá Jerzimon Maon Davi passou Por muitos lugares Mas esse não era o lugar Que Deus mandou ele chegar Então o giro de Deus Não pode parar Enquanto não chegar Onde Deus quer Ah eu estou em tal lugar Aqui está bom Não Se Deus falou Que ele tem um local Para você chegar Você não descansa Enquanto não chegar lá Essa é a promessa Davi está caminhando Mas nesse Lugar chamado Maon Havia um monte Diga assim Um monte Você vai gostar Dessa história Havia um monte Neste lugar E a história diz Que Davi Estava se escondendo Nesse monte Quando Saúl E seu exército Estava vindo Para pegá-lo Nesse dia Não tinha rota Para fugir O que eu estou falando Aqui é muito forte Todos os outros dias Tinha uma rota alternativa Mas nesse dia Não tinha Era penhasco Desfiladeiro A história vai dizer Que Saúl e seus homens Aliás Davi E seus homens Estão De um lado E Saúl E seu exército Do outro lado Do monte Estavam A metros De distanciar Eu imagino Saúl dizendo Hoje é o dia Que eu pego ele Hoje é o dia Da morte De Davi Hoje é o dia Que acaba a história Da família dele Da chamada dele É o dia do escândalo É o dia da vergonha Sabe Inimigo é assim A única data Que ele vê Contrugida É a data De morte Destruição Imagina o Saúl Alegre E o que é interessante Irmão Que o inimigo Estava pertíssimo A história A história diz Que quando Davi Sentiu Porque estava Para ouvir Segundo os historiadores O barulho Do exército De Saúl Cercando o monte Saúl deu estratégia Agora já era Metade para a esquerda Metade para a direita Os historiadores Dizem que foi Neste exato Momento Que Davi Compôs o salmo De número 121 Oh aleluia Estou sentindo Deus Aqui Foi neste Dado momento Que Davi Disse Não tem Para onde ir Não tem Para onde correr Relevo Os meus olhos Para os montes De onde me vem O socorro O meu socorro Vem do Senhor Que criou os céus E a terra Não deixará vacilar O teu pé Aquele que te guarda Não dormitarás Aquele que guarda Israel Eu vou te dar o segredo Se você se sentir Encurralado E dizer Agora eu caio Agora o meu inimigo Me pega Não tem caminho Para fugir Tente clamar O Senhor Porque o Senhor É socorro Bem presente Na hora Da angústia Aleluia Segura aí A história diz Que Davi Louva o Senhor Imediatamente Deus Suscita Algo Saúl Fica sabendo Que os filisteus Acabaram de entrar A Israel E ele é Obrigado A voltar Repentinamente Desistindo Do seu intento De matar A Davi O livramento Foi tão forte Igreja O livramento Foi tão Tremendo Na hora H Que Os homens Chamaram Aquele lugar De selar A malecote Sabe o que é selar A malecote É quando o inimigo Está muito perto De conseguir Te destruir Mas Deus Te dá Um grande Livramento Na hora H Não tem gente Que veio para dormir Porque os adoradores Já era para ter Levantado Essa mão E dado um Berro de glória A Saracoma André Amalama Sal Na hora H Começaram a dizer Selar A malecote Que em hebraico É pedra De escape Neste fim de ano Deus está dando Um grande livramento Para esta igreja Para esta igreja Dos seus inimigos Recebe aí Selar A malecote Para a tua vida Meu irmão Receba isso Ele chegou Na hora certa Na hora H O inimigo Chegou perto De você Neste fim de ano Mas não conseguiu Te pegar O livramento Chegou Quem recebe Este livramento Eu não sei Se foi de morte De enfermidade De roubo De qualquer coisa ruim Mas que Deus Chegou Primeiro Chegou Este fim de ano Satanás perdeu 2022 A IPMA Chega Em Guedes Olhe para cá Deus me mostra Que este ano Ele deu livramento Para nós Para nossas famílias E eu estou terminando Aqui Porque aqui É que eu vou pregar O texto diz Que Davi subiu E ficou Nos lugares Fortes Em Guedes É o que você leu Na sua Bíblia Primeiro Samuel 23 29 2022 É ano De Enguedes Para os que crerem Pergunta por que Porque Enguedes Tem três coisas Que te esperam Em 2022 É aqui que eu prego E fecho Enguedes Significa Fonte Do Cabrito Em Fonte Que é de Cabrito Lá em Israel Em 2012 Eu vi aquelas cabras Subindo aquelas rochas Íngremes Eu falei Como é que elas Conseguem subir Esse negócio E não cai Ninguém dá conta De subir Isso aí eu vi Nitidamente Com os meus olhos E Deus falou Para mim O Espírito Santo Filho Este é o lugar Que quando os meus Adoradores Sobem Inimigo Não consegue Pegar Davi está subindo Este local Que fica Oeste Do Mar Morto O deserto De Judá Antiga Razazontamá Que era Antiga Fenda Das Palmeiras Lembra que Na fenda Deus escondeu Moisés Foi nessa fenda Que Davi Se encontra Um oasis Nós andamos lá Eu fiz um vídeo Lá Está lá no Youtube Eu falo Desse local Dessa história Naquele local E Neste oasis As cascatas De água Caíam a 120 metros Caem ainda Acima do nível Do Mar Morto Davi vai Para este local Lindo Muitas cavernas Rochas Cascatas E três Coisas Deus dá Para ele Lá Porque foi O local Que Deus Mandou Ele chegar Em Enguedi Que 2022 Está nos esperando Tem Primeiro Altura Altura Quem adorador Entende a importância Da altura Não entendeu Mas eu explico A altura Está falando De posição Elevada Aonde os inimigos Não te veem Não te alcançam Urapalá Enxerga Navassá Eu recebo A segunda coisa Que tinha Em Guedes Abrigo Rocha Vendas Deus está Falando De proteção Sabe Quem é a rocha Forte Que protege A igreja Jesus Cristo De Nazaré Terceira Coisa Águas As águas Simbolizam O próprio Deus Isso é Para quem Crer Para quem Crer O próprio Deus Te suprindo Com as águas Vivas Do Espírito Nesse lugar Não tem morte Espiritual Mas as águas Que alimentam Providenciam Também Apagam Os rastros Que levavam O inimigo Até você 2022 Ele não Te acha Mais Em Guedes Não entra Acusador Satanás Matador De sonho Inimigo Perseguidor Vou ficar aqui Até você Da glória A Deus Aquele que quer Destruir a tua alma A tua família Joga aqui Que eu termino Agora Ei Não tema As ameaças De Satanás Satanás Diz Que o projeto Vai falir Que você Vai terminar Frustrado Envergonhado Miserável Essa é a voz Do capeta Não ouça Porque Deus Está mandando Eu dizer agora Ele te coloca Em Guedes Ele te coloca Em Guedes E em Guedes Não tem miséria Falência Destruição E nem morte Em Guedes O Senhor Da vitória Levanta a mão Fica de pé E receba Abraçada Aleluia Quem pode bater palma Aí pra Jesus Quem vai estar em Guedes Aí da glória Fica de pé Amém Fica de pé Nessa noite Que presença Você que pode estar de pé Em presença Do Espírito Santo Eu tenho umas revelações Aqui pra passar Do Espírito Santo